Música 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 Olha, cirrasa! Dela cirrasa, pentru mirasa! Cinaça! Mirasa! Cinaça! Olha, cirrasa! Pelo cirrasa, de la unha nossa senhora Cinaça! Cinaica, sinas e maras! Cinaça! Cinaça! Diz a ver da cirrasa, Cinaça! Diz a ver da cirrasa, Cinaça! 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 Cuутствión de Shope! Cinaça! Diz a ver da cirrasa, Diz a ver da cirrasa, Cinaça! A ver da cirrasa O racon Search! Cinaça! Virau, 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 virau Acha na hora do governo de Nicolás Abra Nicolás, vira venha Mariane Aente Mirasa, 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 sirosa, mirasa, sirosa Pauza Mirasa, 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 sirosa, miras, sirosa Se vise a senhora 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 Se vise a senhora